Está chegando o dia das mães. É a segunda data comemorativa mais importante em termos de faturamento, perdendo apenas para o Natal. E para animar o comércio e chamar a atenção de quem passa pelas ruas de Vitória da Conquista, é preciso ter um atendimento bem especial. A gente aborda a pessoa, mostra as novidades, as coleções que chegaram, coleções de outono e inverno. E dando desconto para favorecer o cliente e sair bem satisfeito com a presente 1 para a mãe. O comércio ainda está com movimento normal. De acordo com o varejista, as vendas do tão sonhado presente para o dia das mães só devem aumentar de última hora. Cerca de 78% dos consumidores devem ir às compras esse ano. Mesmo com o movimento do comércio ainda tímido, a presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas diz que as expectativas das vendas para este ano são as melhores. As expectativas são ótimas. Temos aí, segundo a Federação do Comércio, um aumento de 9% nas vendas. Então é ter essa expectativa. E se formos avaliar com as semanas anteriores, tem aumento de 30% a 40%. Realmente é uma data que movimenta bastante. As pessoas vão atrás de lembranças, mesmo que as mais singelas possíveis, mas elas querem presentear suas mães. A vendedora dessa loja conta ainda que o estoque cheio de novidades e os descontos são atrativos para as vendas. Com isso, o consumidor, ao invés de levar uma lembrancinha, acaba saindo com a sacola cheia. A gente conversa com o cliente, né? E às vezes ele vem comprar uma coisinha e acaba levando mais coisas e sai bem mais satisfeito. Diego não perdeu tempo e se antecipou. Já comprou o presente da sua mãe. Agora é só comemorar. Os dias são importantes, né? Para celebrarmos, porque apesar de todos os dias serem os dias das mães, mas é naquela data especial que fazemos o pensamento e as orações destinadas às nossas mães. Então, eu acredito muito na força de energias, né? Pensamentos e a gente desejar tudo de bom influencia bastante o ambiente e os corações de nossas mães que são pessoas enviadas por Deus. Fique ligado no horário especial de funcionamento do comércio. Vai dar tempo de todo mundo garantir o presente das mães. A CDL fez um acordo com o sindicato e no dia 11, no sábado, véspera do dia das mães, nós iremos funcionar das 8 horas às 18. Então, você tem todo o dia de sábado para vir comprar no comércio de conquista.